A verdade mesmo, porque o empresário dele é o mesmo do Ibrahimovic, o mesmo do Fong Bar, vamos dizer que se ele quiser, dá pra ser colocado num time médio na Europa. O diretor de Fevilha hoje deu uma entrevista falando que ele não tem mais interesse no Jonathan, no entanto o Nápoles agora pareceu também interessado no atacante. E só uma curiosidade, eu acabei de olhar aqui um print no Instagram, que o Jonathan chama o Gilson no Instagram, naquela mensagem que todo mundo consegue ver, não foi de direct message não. Foi diretamente pra todo mundo ver, falando que queria entrar em contato com o Gil. Eles que se conhecem do Cruzeiro, parece que ele entrou em contato também com o Cássio, com quem ele já jogou na Holanda, pra perguntar um pouco sobre o Corinthians, pra saber como é o clima por aqui, pra saber se ele vem ou não. A torcida já tá pressionando então a vinda do Jonathan. Eu vou só mais uma informação, João, sobre o setor defensivo, falei do ataque, vou falar então sobre a defesa do Corinthians, que amanhã eles têm umas esforças, o sol se leva, vão viajar para a América. O Natal é um amistoso contra o ABC, em comemoração aos 100 anos do clube de Natal. E os reservas vão incluindo o Edu Dracena. Só que o Edu Dracena provavelmente será o titular na vaga de Gil, que está suspenso. Então o Felipe e Gil jogarão pela primeira vez juntos no Brasileirão. O Edu Dracena jogou as primeiras oito rodadas, sendo que nessas oito rodadas, o Timão teve as suas únicas três derrotas. E depois disso quem assumiu foi o Felipe. Desde então foram cinco vitórias e um empate. Então o Felipe trazendo sorte. E aí os dois vão se encontrar na zaga. O Felipe e o Edu Dracena agora jogando contra o Curitiba no fim de semana, viu, João? Ok, muito obrigado, Helena Calil.